Mas aqui, há um problema sério, é você cultuar um deus e achar que tá servindo e você descobrir que teu culto foi inútil. Isso aqui é um negócio muito sério, Lechain. É um negócio muito sério, por quê, Felipe? Porque você aprende outro e faz o que o outro te disse, mas você não tem convicção nenhuma daquilo que você tá fazendo. Mas você tá fazendo pra alguém te dizer pra você fazer. E aqui nós vemos claramente o que Yeshua vai dizer, nem no monte, nem no tempo. Yeshua tá falando o seguinte, que agora o culto é móvel. Ai, Omar, o culto é móvel. O culto é aqui, varão, varoa. O culto não é mais no monte. O culto não é mais em Eruxalai. O culto é onde o indivíduo estiver. Por isso que Yeshua batiza com o Espírito Santo. Espírito Santo, Ruah, Hakodesh. Ruah, Yahua. O Espírito do Soberano. Que desce sobre nossa vida. Isso é real. Isso não é ficção. É realidade. Deus habita em nós. Em nós, Deus habita. O ponto é que agora, onde tu está, é o lugar do culto. Por que será que no ano de 70, Deus jogou o tempo por terra? Quantas vezes Deus jogou o Beit Hamikdash pro chão? Permitiu que a Babilônia destruísse o templo? Permitiu que os romanos destruíssem o templo? Justamente porque não havia mais aquele culto verdadeiro. E quando não há culto verdadeiro, não há verdade nas nossas palavras, nas nossas ações. Deus joga por terra porque Deus não quer as coisas de qualquer maneira. Nós temos que entrar nessa realidade suprema. Deus quer as coisas com seriedade, com verdade. Não é só fazer uma reunião, não, meu irmão. Não é só falar de Deus, não, meu irmão. Falar qualquer um que sabe falar, fala. O que Deus quer é verdade em nosso meio. Por isso que ele diz, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e Verdade. Mas enfim, vai me dizer, meu Felipe, existe algum tipo de culto que não é verdadeiro? Existe. É aquele que é da boca pra fora. Não é da boca pra fora que Deus quer. Deus quer ver em Espírito e em Verdade. Deus quer começo, meio e fim. Deus não quer metade sua. Deus quer você. E você seja um templo móvel. Que a mensagem do eterno do jeito que ela é, é que salva. A mensagem do Senhor que salva é aquela que Deus disse. E aqui tá o ponto. Yeshua falou que serão salvos aqueles que fazem a vontade de Deus. E os verdadeiros adoradores serão alcançados. Porque o eterno sabe quem eles são. E eles estão espalhados sobre a face da terra. E o Pai sabe de todas as coisas. Esquadria os rins, os corações. E ele vai em busca daqueles que vai amar ele de verdade. E essa é a realidade. Então você tá tentando salvar pessoas, mas você não consegue nem se salvar. O ponto é se preocupe em amar a Deus. Em buscar o Senhor. E cuidado pra não ir pro buraco com aqueles que não querem nada com Deus. Yeshua fala com a Samaritana uma verdade. O Pai tá procurando os verdadeiros. Maiomá. O Papai tá procurando os verdadeiros. Eles estão em algum lugar. Eles ainda tão presos em alguma algema, mas o Pai... Ele olha... Esse me ama. Ele não me conhece ainda. Mas vai me conhecer. E aí o eterno vai... É um mistério. Mas o que nós vemos aqui... E vem a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus. São estes que o Pai procura. Os verdadeiros. Então os verdadeiros estão por aí. Na Yotso. É mistério. E o Pai tá à procura desses. Por isso que o meu camarada tá lá nas drogas, bandido, a vida toda torta. Aí o Pai vai e tira de lá daquela sarjeta e traz ele limpa. E esse vive a verdade. É isso que é a salvação. Uou. É um mistério. Deus conhece o caráter que ainda não existe no homem. Isso é espetacular. Deus sabe o que vai ser com aquele indivíduo lá na frente quando eu nasci. Não, não, não.